Um cidadão infelizmente morreu, vítima de mais um acidente nessa famigerada 445. O homem de 74 anos não aguentou, não resistiu aos ferimentos. O homem de 74 anos de idade acabou perdendo a vida no acidente. Próxima a Tamarana pela 445, o KM30. Bombeiros aqui da Zona Sul foram para o local. Sargento Tacone, uma batida frontal praticamente ali. Exatamente, uma batida, mais um acidente na 445. Uma colisão frontal ali entre um veículo, um Gol, e um segundo veículo ali, um caminhão. São praticamente três pistas onde aconteceu e o motorista do Gol invadiu a do caminhão. Exatamente, tinha uma terceira faixa para quem vinha de Tamarana sentido Londrina, que era o sentido que o Gol fazia. A polícia científica teve no local fazendo a perícia, mas ali a impressão, a primeira impressão que se tem ali é de que o condutor do Gol acabou perdendo o controle, invadindo ali a faixa contrária, que é a faixa na qual o caminhão seguia. O Sargento Tacone não foi nem ambulância para o local, foi só o caminhão que já constatou a morte para retirar das ferragens a vítima. Exatamente, a vítima ali com lesões incompatíveis com a vida ali, não foi nem deslocado ali o atendimento do SEAT. A polícia rodoviária, o IML já estava no local, já constataram esse óbito, solicitou o corpo de bombeiros apenas para fazer a retirada do corpo ali das ferragens. A polícia rodoviária, a polícia rodoviária, a polícia rodoviária. A polícia rodoviária, tenho, Psalado 19Р2,